Você espera Black Friday pra comprar alguma coisa? Bom, eu espero. Mas eu vou te mostrar nesse vídeo porque você não pode perder a melhor oportunidade da história da Finclass pra adquirir a nossa assinatura. Então bora pro vídeo. Obviamente você percebeu que o intuito desse vídeo é te mostrar em detalhes o que essa oferta da Finclass, da Black Friday, pode te oferecer. O quão atrativa ela está. Mas antes eu queria perguntar, ô John, você espera a Black Friday pra comprar alguma coisa? Ou você sai comprando, não interessa não, Black Friday não? Tá, ó, ó, tô honrando dinheiro. Lobo de Wall Street, não? Você espera. Uma coisa que eu mais quero comprar, eu espero a Black Friday. Quer o que? Air Fryer, videogame, computador. Se você é como o John, provavelmente você já tá separando ali uma graninha, né? Pra você comprar alguns eletrodomésticos e tudo mais. Mas eu vou te mostrar por que você precisa separar um pequeno valor, um pequeno valor mensal pra você ter a possibilidade de mudar a sua vida financeira daqui pra frente. Ou seja, como que a Finclass pode te ajudar a alcançar outro patamar financeiro daqui pra frente. Então vamos lá. A assinatura anual, ela custa normalmente R$ 59,90 por mês. Só que na Black Friday você tem 50% de desconto. Ou seja, de R$ 59,90 vai pra R$ 29,90. Mas não é só isso. Quem assinar agora nessa Black Friday vai ter acesso a vários bônus exclusivos. Então antes de falar o que você vai ter acesso assinando a Finclass nessa Black Friday, eu preciso te lembrar que a Finclass é a maior plataforma de educação financeira e investimentos do mundo. E lá você tem aula desde o nível básico até o avançado sobre educação financeira, dinheiro e investimentos. Você tem módulos, você tem trilhas de aprendizado que nós montamos pra você ao você responder algumas perguntas e a gente conhecer um pouco melhor. Você tem séries sobre o mercado financeiro e educação financeira também. E você tem os famosos Finbooks, que são leituras, né? São visões de especialistas do mercado financeiro sobre determinados livros ou bestsellers do próprio mercado. Olha só que interessante. Um dos livros mais recomendados hoje por especialistas em educação financeira, por especialistas no mercado financeiro, que eu próprio gosto bastante, é o livro A Psicologia Financeira, do Morgan Housel. E nós temos o livro A Psicologia Financeira com o próprio autor do livro, o Morgan Housel. Então é esse tipo de conteúdo que ele tá falando pra você. Os maiores especialistas em dinheiro do Brasil e do mundo dentro de uma única plataforma. Além do mais, você vai ter acesso, quem entrar nessa Black Friday, a uma carteira completa de investimentos personalizada de acordo com o seu nível de patrimônio. Então se você entrar nessa Black Friday na Finclass, você vai ter acesso a isso, coisa que a gente nunca teve dentro da plataforma. Então essa é a maior novidade e eu tenho certeza que ao entrar na Finclass agora, você vai conseguir aprender tudo o que você precisa pra entender a sua melhor relação com dinheiro, investimentos e depois você vai ter exatamente recomendações de investimento feitas por profissionais da Speech, a casa de análise do Grupo Primo, pra te dizer quando comprar, qual ativo comprar, quanto comprar, perfeito? E quando vender e qual ativo colocar no lugar. Detalhe personalizada pro seu nível de patrimônio. Então é uma carteira de investimentos completa e você vai ter esse acompanhamento por 12 meses. Olha que beleza. Aí você vai falar o seguinte, mas poxa Gui, será que essa carteira de investimentos, ela é bacana? Não é essa que vocês vão recomendar? Ela já tá funcionando faz um ano, basicamente. E a gente fez vários outros backtests, né? Ou seja, a gente verificou como essa estratégia de investimento se comportaria ao longo do tempo. Desde 2013, ou seja, 10 anos de história. Nos últimos 10 anos, essa estrutura de carteira acumularia uma rentabilidade, como um gráfico que você tá vendo agora na sua tela, de aproximadamente 318%. Enquanto o CDI e o Ibovespa, no mesmo período, acumularam uma rentabilidade próxima de 130%. Então uma carteira estruturada, uma carteira diversificada, tem o potencial de trazer muito retorno pro seu patrimônio. É isso que a gente tá mostrando aqui nesse vídeo. Além do mais, se você entrar nessa Black Friday Delfin Class, você vai ter direito a um ingresso pro Fim Day de 2024. Um dos maiores eventos de finança e investimentos do país. Nosso último evento, agora em agosto, a gente teve a presença de mais de 9 mil pessoas. O evento do ano que vem vai ser muito maior. Então já garante o seu ingresso, tá? Foram mais de 12 horas de conteúdo. O John tava lá, não tava, John? Tá. Deu pra aprender muita coisa, eu conheci muita gente bacana, né? Você fala. Então eu quero te ver lá, hein? Então é o seguinte, se você pensar em tudo isso, todos os cursos dentro da Fim Class, todos os tipos de conteúdo, com qualidade top de cinema, documentário, Fim Books, tudo que tem lá dentro, aula, plano de estudo e tudo mais. Além, carteira de investimento recomendada de acordo com o seu nível de patrimônio, um ingresso pro Fim Day de 2024. Tudo isso, eu tenho certeza que eu já ia te convencer a adquirir R$29,90 por mês no plano anual. Só que ainda não acabou, você vai ter acesso a alguns bônus exclusivos. Entre eles, o curso de venda com Jordan Belford, do Lobo de Wall Street. Então ele tem um curso muito bacana que ele gravou quando ele veio aqui pro Brasil, sobre vendas. Você consegue aprender bastante coisa sobre como encantar mais o seu cliente na hora de fechar um negócio. Isso você vai ter acesso também ao assinar a Fim Class na nossa Black Friday. Vai ter acesso também ao curso Código da Riqueza, onde você conta com entrevistas com os maiores empreendedores, empresários e nomes do mercado financeiro do Brasil e do mundo e pra entender um pouco mais da sua trajetória e os requisitos pra você se tornar tão bem-sucedido ou sucedida na sua trajetória profissional. Vai ter também acesso ao curso do Mil ao Milhão com Marketing Digital gravado pelo Thiago Negro. Não sei se você conhece esse cara, mas parece que ele é muito bom. Você vai entender como conseguir mais clientes utilizando estratégias de marketing digital. Vai ter acesso a todos os mapas mentais de todos os desafios já gravados pelo Primo Rico, o Thiago Negro. Então isso aí já vai te dar um outro livro, um outro material muito robusto pra você guardar e estudar quando você quiser. Além também de ter acesso a todos os desafios desses mesmos mapas mentais. Então você pode reassistir os desafios que já foram transmitidos, mas nós gravamos, olha só, pra disponibilizar agora pra você. E acesso a todos os mapas mentais desses desafios. Então olha só, tudo isso que eu comentei aqui custaria exatamente R$7.953. E você tem acesso a tudo isso na nossa Black Friday por 12 de R$29,90. Tá? Então assim, se você não assinar agora a Finclass e não cravar que esse é o ponto de virada da sua vida financeira, aí eu acho que necessariamente não tem mais o que nós possamos fazer por você. É menos de R$1 por dia na maior Black Friday da história da Finclass. Só que olha só, você não consegue assinar a Finclass nessa condição agora. Você precisa clicar no link que tá aqui embaixo, se inscrever pra nossa Black Friday e aproveitar essa condição que vai ficar disponível apenas no dia 24 de novembro. Então, pô Gui, eu consigo aproveitar antes no dia 23, no dia 25? Pô, no dia 24 eu vou tá fora num evento? Esquece, somente no dia 24. Então clica no link que tá na descrição e se inscreve pra nossa maior Black Friday. Então sabe o que eu espero? Eu espero te ver dentro da plataforma, dentro da nossa comunidade, conversar com você por lá, dentro das nossas lives e também te ver pessoalmente no nosso evento que vai acontecer em 2024. Espero que você tenha gostado, espero te ver em breve. Muito obrigado e até a próxima.